A década de 60 foi marcada por muitas mudanças de comportamento. A rebeldia dos jovens influenciou a música, a arte, a moda e o design. Delas surgiu o puff, surgiram aquelas poltronas de fibra penduradas no teto e a famosa cadeira-pântum. Para o segundo vídeo da série de aniversário da Casa Jardim, escolhemos como referência um revestimento muito utilizado na época, os tacos de madeira. E hoje vamos ensinar a fazer um painel super colorido. Para esse projeto você vai precisar de tacos antigos, uma placa de MDF ou compensado, tinta, cola branca e lixa. Primeiro você vai limpar os tacos. Aí é só lixar. Eu usei a mais fina para as laterais e a frente. E a mais grossa para tirar o piche que fica na parte de trás. Para pintura eu usei a tinta esmalte acetinada, mas você pode fazer teste com outros tipos também, como a látex ou o spray. Depois de secos é só fixar os tacos na placa com cola branca. O bacana desse projeto é a versatilidade. Você pode criar uma cabeceira, um painel de TV ou até mesmo um quadro. E se não quiser usar tinta, tudo bem, não tem problema. Você pode usar madeira natural, que é linda e pode dar um clima super retrô na sua casa. O que vale mesmo aqui é aproveitar os tacos que iriam para o lixo, poupando o planeta e deixando a sua casa mais bonita.